A doutora Lívia Vieira, ela é ginecologista e a gente vai conversar a respeito do ciclo menstrual. Vamos começar falando do nosso ciclo menstrual, né, com a doutora Lívia, que é um negócio que a outra vez que a gente fez esse programa lotou de perguntas, né, doutora? Tudo bem? Bem-vinda, viu? Tudo joia. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Parece que é um tema bobo. Falaram, ah, não, mas todo mundo já sabe o que é menstruação, todo mundo já sabe o que é ciclo menstrual, mas muitas pessoas têm aí, às vezes, pequenas irregularidades que podem virar até um problema mais sério pra frente, né? Vamos começar do começo, doutora. Tem data certa, idade certa pra primeira menstruação? É, antigamente a gente tinha como idade mínima 11 anos e isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia a idade mínima aceitável são 9 anos e a gente tem o desenvolvimento antes da menstruação, né? Então, a gente tem a telarca, que é o brotinho mamário, depois a pubarca, que são o crescimento dos pelinhos, pra depois vir a menstruação. Então, tudo isso tem uma cronologia. Quando a gente percebe que a menina tá começando a desenvolver, a gente tem como calcular mais ou menos quando vai vir essa menstruação. E se a gente consegue calcular e ver que vai ser antes dos 9 anos, dá pra gente bloquear, a endocrinologista consegue manipular essa idade. Então, como que a mãe percebe e tem que levar essa filha até a ginecologista com o quê? Com 8 anos, talvez, pra fazer um acompanhamento? É, na verdade assim, se ela perceber que já surgiu o brotinho mamário e já começaram os pelinhos, essa criança tem 7 anos, já é bom procurar avisar o pediatra, procurar uma endocrinologista pediátrica pra fazer a contagem direitinho e ver que se essa menarca, a primeira menstruação, for antes dos 9 anos, seria interessante fazer um bloqueio, principalmente por questão de crescimento, porque após a menstruação, vai ter uma diminuição no crescimento dessa menina. Então, é bom as mamães ficarem de olho aí, 7, 8 aninhos, já começa a observar as meninas pra saber se precisa levar até a ginecologista ou não. Essa primeira menstruação, ela vem carregada às vezes de muita cólica, não vem, Livia? Ela vem pesada, forte, né? Às vezes até derruba o adolescente aí pra ficar de cama nessa primeira menstruação. Por que que geralmente é assim? É que não é assim, a gente explica que os dois primeiros anos da primeira menstruação é uma maturação do eixo hormonal. Então, o corpo da menina, ele tá aprendendo quais os hormônios que são produzidos, em qual época, tudo pra dar aquele ciclo bonitinho que a gente tem ao longo da vida. Mas os dois primeiros anos são, como se a gente falasse, uma adaptação, um amadurecimento. Então, pode ter irregularidade menstrual, ciclo curto, ciclos longos, fluxo aumentado, fluxo escasso. E acaba coincidindo o fluxo muito aumentado com mais cólicas, porque vai ter mais, exige mais do útero, tem mais reação. Então, isso é muito comum nos dois primeiros anos. Mas passou desses dois primeiros anos, continua irregular, continua com cólica, fluxo aumentado, deve ser investigado melhor. Perfeito. E como que nós, mulheres adultas, já calculamos o nosso ciclo menstrual pra saber se ele tá regular, se ele tá bonitinho? Vamos supor, ele tem que ter quantos dias? Ele tem que ter 30 dias? 28, 21? Como que funciona? Depende de quem toma anticoncepcional, né? Ou não? Quando a gente toma anticoncepcional, aí muda tudo, né? Porque aí, o que vai ser vigente é o ciclo artificial. A pausa, né? Aquela pausa entre a cartela. Exatamente. Vamos falar a pessoa que não toma anticoncepcional. O ciclo, ele pode ter o intervalo de um primeiro dia pra outro primeiro dia da menstruação, que isso é o ciclo, ele pode ser de 21 até 40 dias. Nossa! Se ele for mais curto que 21 ou for mais longo que 40 dias, são ciclos alterados. E aí, precisa investigar o que que tá acontecendo. Pode ser desde doença hormonal, pode ser uso de algum medicamento, pode ser estresse, exercício acentuado, alimentação deficiente ou alimentação excessiva. Então, tem várias coisas que vão interferir com isso. Não tem uma regra, assim, é obrigatório ser 28. É que 28 dias de intervalo é o mais comum. Mas ele não é uma regra. Entendi. A gente tem hoje inúmeros aplicativos de celular aí que conseguem mostrar pra mulher, olha, o teu ciclo está assim, bom, esse mês alterou. E isso também facilita calcular o período fértil, saber qual é a época do mês bom. Eu tô estressada porque, putz, é a época certa. Quando que a gente sabe que é essa época que a gente fica louca, né? Louca, que vem aquela TPM brava antes da menstruação. Aí, que horas que a gente tá ali fértil? Qual é a semana que a gente ovula, doutora? A regra é que, assim, independente de quanto dura teu ciclo, o período fértil, o dia fértil, eles são 14 dias antes da menstruação. 14 dias antes. Então, se o ciclo é de 28, vai coincidir exatamente no meio. Mas se é um ciclo mais curto, vai dar diferença. Se é um ciclo mais longo, também vai dar diferença. Então, o ideal, antigamente a gente falava, senta com o seu ginecologista, calcula. Hoje em dia, com esses aplicativos, coitado do ginecologista, ele não serve mais pra isso. Vai tocar lá na hora certinho pra você. Não tem jeito, né? Tem um monte, um monte, um monte de aplicativo. E olha, quero a tua participação aí de casa. Agora, meio dia 22, a gente tá ao vivo, a gente tá com a doutora aqui. A gente também vai falar com a Carolina a respeito dos alimentos. Manda a sua pergunta pra gente aí, tá? Relativa ao tema que a gente tá falando. Porque a gente tem que aproveitar. Quando a gente tá com bons profissionais, assim, do nosso lado, a gente tem que aproveitar pra conseguir. Lógico, ela não vai consultar ninguém. Mas se for uma dúvida pertinente, ela vai conseguir tirar pra você aqui no programa. Tá bom? Combinado? Então, tô esperando. Nosso WhatsApp tá aqui embaixo.